Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Raul e Gopal estão conversando, Raul está bebendo e oferece a Gopal, Gopal diz que não, que a bebida não traz nada de bom para ninguém e o Raul diz ao menos me faz esquecer, Gopal diz esquecer ela, Sahib ainda a ama e o Raul diz não, eu quero esquecer que eu fui um idiota, eu tinha a melhor vida do mundo e joguei no lixo, eu, Gopal diz o senhor só não recupera o dinheiro, porque não quer, é só chamar a polícia e o Raul diz eu não posso, eu não posso chamar a polícia, senão eu serei preso, eu morri Gopal, Gopal diz, Sahib e o Raul diz sim, eu tinha a melhor vida do mundo e joguei tudo fora, tudo pelo ralo, por causa dela, eu tinha a melhor vida do mundo Gopal, Gopal vai para tirar a bebida de Raul, Raul segura, aperta a mão do Gopal e diz prazer, eu sou Raul Cadore, Gopal fica chocado, eu, Raul continua, diz eu dava tudo para me ver livre do Raul Cadore, tudo, tudo Gopal, seria capaz não, eu dei a minha vida para me ver livre de Raul Cadore, Raul chorando diz eu tinha tudo Gopal, tudo que as pessoas acham que precisam para ser felizes, tudo, Mas eu tinha a sensação que faltava alguma coisa, eu tinha a sensação que eu vivia uma vida que não era minha Um homem sábio se aproxima e diz para o Raul que ninguém foge do seu destino Gopal diz, não existe um destino empurrando uma pessoa para um lugar que ela não quer ir Enquanto isso, Mike e Vone estão fazendo planos e o Mike diz, o que você acha? Um tour pela Europa? Há uma estação de esqui que há muitas mulheres milionárias solitárias e Vone dá a risada e diz a sua especialidade, Mike? Você que decide nisso toque o celular, Ivone olha e diz a Silvia, aquela chata Ivone não atende o telefone, enquanto Silvia está tentando ligar para Ivone e diz Murilo, é impressionante, a Ivone sumiu, sumiu do mapa E o Murilo diz estranho, né? E a Silvia diz sim, estou começando a ficar preocupada, acho que aconteceu alguma coisa E o Murilo diz, você não tem o telefone da casa dela? E a Silvia diz, não, não, eles se mudaram E o Murilo diz, é fácil descobrir, Silvia, é só olhar Silvia lembra? A Ivone diz que tem um consultório em Madrid, então Eu vou resolver isso agora Murilo vai falar com a Tônia e diz, Tônia, você pode ajudar a gente? E a Tônia diz, claro que você quer E o Murilo diz, eu quero que você pesquise na internet o número do consultório da Ivone Ivone Magalhães em Madrid Com certeza dá o registro dela, né? Ela é médica E a Tônia pesquisa e não encontra nada Enquanto isso, a Ivone está conversando com o Mike E diz, ai, essa Silvia é muito chata, sabe? Ai, isso pode, isso não pode, quer fazer tudo certinho, é tão chato isso E o Mike diz, eu não acredito que você era a melhor amiga dela E a Ivone diz, quem que você acha que fazia as minhas provas na escola, hein? A Silvia E o Mike diz, eu acho que você deve atendê-la Ao menos de vez em quando, mesmo que seja para dar uma desculpa a ela E a Ivone diz, eu acho sim O negócio é ter paciência E o Mike diz, ela pode começar a te procurar, Ivone E a Ivone diz, eu já pensei nisso Bom, eu só estou tomando fôlego para ligar para a Silvia de novo Porque ela é muito chata Com certeza, se formos ao Brasil, você irá conhecê-la E o Mike diz, bom, e ela ainda tem alguma coisa que possa nos interessar E a Ivone diz, parentes Um cunhado poderosíssimo, riquíssimo Ramiro, que adore Muito rico E o Mike diz, é uma meta? E a Ivone diz que sim Diz, é, mas esse rei é muito contente com a vida que leva Mais safo que o Raul Enquanto isso Na casa da Silvia Silvia diz, bom, Tônia, tenta pesquisar de novo A Ivone Magalhões E a Tônia diz, não há registro nenhum aqui E o Murilo diz, ela não tem outro sobrenome, Silvia E a Silvia diz, Ivone Oliveira Magalhões Vê se você encontra E a Tônia pesquisa de novo e diz, não, Silvia Silvia é estranha Porque ela acha que a Ivone é médica Que deveria lá constar o número dela Enquanto isso, o Raul está conversando com o Gopal E diz, como que eu pude me iludir tanto E o Gopal diz, ela é muito bonita E o Raul diz, não, não estava atrás de mulher bonita Eu nem estava atrás de mulher nenhuma, Gopal Eu só queria fugir de tudo Apenas isso Como que eu pude me enganar tanto E o que eu me pergunto, Gopal Sabe o que é? Será que nunca foi verdade? Será que nada foi verdade? Ela sempre mentiu? Hein? Ou ela era o que eu pensava e mudou Depois que conheceu esse Mike E foi seduzida por ele E o Gopal diz, Saib É mais fácil que fosse o contrário, hein? Raul dá risada e diz, é Você nunca gostou da Ivone? E o Gopal diz, Gopal Via coisas que Saib não via Ela sempre foi desse jeito Sempre E o Raul diz, ela é médica Estudou com a minha mulher Eram amigas de infância Estava passando por um momento difícil E a minha mulher A abrigou Estava dando apoio a ela E o Gopal diz, e ela Tirou Saib de sua amiga E o Raul diz, é, Gopal Quando eu olho pra trás Mas agora, agora Fica tudo tão claro Essa capacidade dela De mentir, de dissimular Mas naquele momento Naquele momento Essas artimanhas todas Estavam a favor de uma coisa Que eu queria muito Então Eu ceguei Eu deixei de ver O que estava na minha frente Raul lembra De todas as vezes Que a Ivone mentiu Para Silvia na frente dele E o Raul diz, é, eu deveria Ter pensado, Gopal Se ela faz isso Com a melhor amiga dela O que não fará comigo Que conheceu ontem E o Gopal diz, é E o Raul diz, mas a vaidade Não deixa a gente Raciocinar E o Gopal diz, por isso Que o senhor acha que morreu Para sua esposa Para sua família E o Raul diz, não, Gopal E o Raul conta Para o Gopal Que fojou a própria morte E que todos pensam Que realmente Ele morreu E o Raul diz Que todos Pensam que ele Realmente morreu E o Raul diz Agora você entende O porquê eu não posso Chamar a polícia O porquê eu não posso Ir atrás dela Senão eu serei preso Eu forjei a minha própria morte E o Gopal diz Mas Gopal pode Denunciar A dona Ivone Gopal vai à polícia E vai denunciar A dona Ivone Raul comemora Enquanto isso Na boate Zeca e sua turminha Estão olhando O Inda dançar E o Zeca vai Para bater no Inda E os amigos dele Seguram ele E dizem que é Para ele dar um tempo Para ele não Arrumar encrenca Nisso A Leinha se aproxima Vai conversar com o Zeca E o Zeca diz Que a Júlia pediu Que ele apresentasse Um amigo Barra pesada Júlia chega A Leinha Pergunta O que a Júlia quer Com o amigo Barra pesada Do Zeca E a Júlia Diz que quer Apenas conhecer Enquanto O Ramiro Está perguntando Para o Tarso O que ele foi Fazer naquela Clínica de novo Por que ele foi lá E o Tarso Diz que Estava apenas Olhando E o Ramiro Diz não Não Eu quero saber O motivo Por que você Foi até lá Não foi só Para olhar Lá não tem Nada interessante E a Melissa Diz Ramiro Ele deve ter ido Porque ficou Com vontade De ser médico É isso Não é Tarcinho E o Tarso Diz sim Eu quero Cursar medicina É isso É isso Ramiro e Melissa Saem do quarto E a Melissa Diz viu O Ramiro Todos dizendo Que o meu Tarcinho Estalou Ele quer fazer medicina Uma profissão difícil Ai o primeiro médico Da família E o Ramiro Diz Melissa Você acredita nisso Melissa E a Melissa Diz claro O Ramiro E o Ramiro Diz A gente precisa É de ajuda Médica Para o Tarso Isso sim Enquanto A Inês Vai falar Com o Tarso E pergunta Se realmente Ele não vai Mais falar Com a Tônia E o Tarso Diz que não Que acabou Que ele não quer Mais nada Com a Tônia E a Inês Diz depois Que você acordar Será tarde demais Ela estará em outra E porque você Não quer mais nada Com a Tônia O que aconteceu E o Tarso Diz que ele Está em outra Apenas isso E a Inês Pergunta Quem é a moça E o Tarso Diz que não Vai contar E a Inês Sai E nisso Aquela voz Fica rindo E diz Ela acreditou E o Tarso Diz A gente enganou Ela A gente enganou Ela Enquanto Na casa Do Murilo A Tônia Continua Tentando encontrar O telefone Do consultório Da Ivone Em Madrid E a Tônia Diz Não há nada Sobre a Ivone Aqui Nada A não ser Que o telefone Dela Não faça Parte Do catálogo De médicos De Madrid E o Murilo Diz Mas por que O médico Iria tirar O telefone Do catálogo Não tem Lógica Isso E a Silvia Diz Bom Eu vou ver No meu Computador Ver se há Algum e-mail Antigo Dela Que eu possa Tentar entrar Em contato Com ela Que eu estou Preocupada Silvia Sai do quarto E a Tônia Diz Murilo A gente Precisa Conversar Eu estive Falando Com o doutor Castanho Sobre o Tarso O Murilo Diz Não Não me Venha Falar Do Tarso Tônia E a Tônia Diz Para o Murilo Que ele Precisa Tomar Cuidado E achando Que o Murilo Está armando Algo Para prejudicá-lo E que o doutor Castanho Disse Que o Murilo Tem que sim Tomar muito Cuidado Com o Tarso O Murilo Dá risada E não leva Em consideração Enquanto na casa Da Duda Duda está se preparando Para ele se encontrar Com o Lucas E a Chiara Diz Então ele te pôs Na parede E quer assumir Você Ou seu filho Tudo Que homem maravilhoso E a Duda Diz E ele quer Que eu abra A mão Da pensão Que o seu Pache Me dá E a Chiara Diz Ele está certo Ele quer Assumir Você Ou seu Filho Quer que você Seja um Casal Feliz Ele quer Você Por inteiro E a Duda Diz Sim Mas eu Estou Confusa Mas uma Coisa Eu sei Eu não Posso Perder Essa chance Porque a Chiara Diz Que gosta Muito Do Lucas Logo em Seguida Duda Vai se Encontrar Com o Lucas E os dois Vão correr Juntinhos Na praia Enquanto A Norminha Se prepara Para ir A Xepa Passa pelo Abel Abel Diz que vai junto Com a Norminha A Norminha Diz que não Que na Xepa Dela Ela vai Sozinha Que o Abel Que fique cuidando Do trabalho Dele A Norminha Vai para a Xepa Sozinha E o Indra Fica de olho Na Norminha Vai para ir Atrás dela E nisso A Dona Ana Diz Que a mãe Daquela moça E aquela moça Chegaram Para passar Uns dias Ali Para o Indra Apresentar O Rio Para elas Indra Vai cumprimentá-las Enquanto isso A Suelen Dá risada E diz que o Indra Vai acabar Casando Antes Que ela E a mocinha Está muito Interessada No Indra Que não para De pensar Na Norminha Enquanto na casa De Opasha Opasha Está cuidando De Nirrage Maia Diz que vai Preparar um chazinho Para Nirrage Fica encarando Surya Surya Fica encarando Maia E a Indira Puxa a Surya E afasta De Maia Enquanto O Opasha Está explicando Coisas Da cultura Deles Para Camila Nisso Ravi Chega E a Camila Diz Ravi E a Láxmi Olha E o Ravi Diz Marido E a Camila Diz Marido Marido Vamos conversar Camila E Ravi Vamos para o quarto Conversar E diz Ai Ravi Bom a minha mãe Está ficando louca Camila vai contar Para o Ravi E nisso A Indira Fica chateada Dariu Se a Camila Se a Camila Autorizar E o Dario Diz Eu não acredito Que vamos Precisar Da autorização Da Camila Me dê o telefone Dela Que eu ligo Para ela E a Indira Diz Que não Que ela vai Falar com a Camila Lainha Chega A Indira Desliga o telefone E a Lainha Diz Ah Está muito Apaixonada Pelo Dario Não está E a Indira Diz Que apaixonada Não Mas interessada Sim A Indira Jura para a Lainha Que começou A se interessar Pelo Dario Depois que ele Já não tinha Mais nada Com a Camila Que a Camila Já estava Namorando Com o Ravi E a Lainha Diz Que acredita E quer para a Indira Ir em frente E ficar com Dario Sim E a Indira Diz Que só vai Ficar com Dario Se a Camila Autorizar E a Lainha Pega o telefone Liga para a Camila E diz para a Camila E a Camila Diz que é um absurdo Que não tem cabimento A Indira Ficar com Dario Porque o Dario Era o namorado dela Lainha Diz que a Camila É uma quadrada E a Súria Se aproxima da Camila E diz que a Camila Tem que fazer o tchai Nisso Súria Entra na cozinha A Maia está lá E a Maia É de Súria Tentou me prejudicar E me separar De meu marido E nos aproximou Ainda mais E a Súria Disse Eu os aproximei Ainda mais Porque está como Um búfalo flechado Maia Taca uma tigela Na Súria A Súria Taca uma panela Na Maia Aquela confusão E a Indira Para chamar o Opache 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 Vai até o Pandit Para saber o que fazer E Opache Diz que precisa Que o Pandit Olhe O que os astros Aconselham ele A fazer Enquanto na sala De aula do Zeca É aquela confusão E o Michael E o Ivone E o Ivone Diz que o Ivone Roubou o dinheiro Dele Ele sai da delegacia E mostra O documento Para o Raul Diz Eu denunciei A dona Ivone Enquanto isso Pandit Está vendo nos astros O que é para o Opache Fazer E o Opache Está nervoso E o Pandit Diz Aqui está dizendo Que é sobre o filho Fora do casamento Que um segredo Já foi revelado Mas o outro ainda Está bem guardado Enquanto na casa De Koshi Koshi e Manu Estão conversando Manu Diz que o Komal Só dá prejuízo Quando está feliz Distribui perfume Para todas as moças E quando está triste Faz as contas erradas E dá prejuízo Na loja Nisso Komal sai Koshi se preocupa Mas como ele saiu Todo perfumado E enfeitado Ela acha que ele Foi pedir perdão Para sua esposa E o Komal Chega na casa Da esposa dele E faz uma serenata Para ela E ela o perdoa E os dois voltam Para casa Felizes Koshi E Manu Ficam felizes Enquanto o Shankar Vai até a loja De Opache Shankar Pergunta para Ravi Quando Opache Ananda Voltar à loja Ravi diz que não sabe E o Shankar Diz então Avise A Opache Que Shankar Voltará amanhã Enquanto isso O doutor Castanho Está convencendo A dona Cidinha A ser madrinha Ao lado do Cadore Enquanto A Undine Está falando Com o seu Cadore E diz que o seu Cadore Vai ser padrinho De dois casamentos O da Silvia E o do doutor Castanho E que logo será O casamento Do Cadore Que ele precisa Casar também Cadore Desconverte E diz que não Quer saber disso Enquanto na clínica A Duda A Duda Vai até a sala Da Ilana E diz que aquele indiano Que vive fazendo Perguntas pessoais A ela acabou De chegar Duda mostra De longe O Barro Para Ilana Ilana diz Mas eu conheço ele Claro O César já me mostrou ele Eu vou perguntar Para o César Qual o nome dele Ilana liga Para o César E pergunta Qual o nome Daquele indiano rico Que o César Mostrou para ela um dia E o César diz É Barroã E a Ilana diz Que o Barroã Está lá Para fazer massagem O César diz Para a Ilana Segurar o Barroã Que ele vai imediatamente Para a clínica Enquanto o Barroã Está lá conversando Com a Chivane E a Chivane diz Bom Qual a sua casta E o Barroã Fica olhando Para a Chivane E não responde Qual é a casta dele E eles estão lá Esperando para fazer massagem Enquanto na casa De Opache Indira Láxime Estão nervosos Raja chega em casa E pergunta O que aconteceu E a Láxime Diz a Maia Descobriu sobre a firanga Estrangeira A Maia se encontrou Com a firanga Estrangeira Raja vai até o quarto Maia está chorando E o Raja Então descobre Que a Maia Se encontrou Com a Duda Raja chega no quarto E diz Maia Maia olha Para o Raja Chorando E esse foi o capítulo Todo dia O que vocês acharam Qual seu personagem favorito Muito obrigada E fiquem com Deus Obrigado Obrigado Tchau 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 Obrigado por assistir.